Tem que aturar a gente A bala come direto Do B.A. fica esperto A alma é tropa do pão E a bala come cinco vermes se fudeu Dando uma de super-homem Troca de tira é constante Tá acostumado com isso Mas pode até entrar na alma Difícil é sair vivo Tá tudo monitorado É varor vico na pista Toca ninja camuflado No pique de terrorista O AK que canta firme Remetente e rajada Vamos puxar com o bichinho E que será o anás? Foi atrasante direto Em direção a dos plegos A bala come direto Do B.A. fica esperto Os verme tentou entrar E ficaram fodida A alma não é brincadeira O pai tem coleção de bico Tentaram vindo miolo Os alemão brotou a pé O Deltar um de meia Então botou eles Pra voltar de ré É que na tropa do pai Só tem menor terrorista Que não tem bala contada E eles fugiram Pra fingir pro azar Dos cinco guerra Que brotou e se fudeu Não aguentou com a gente Foi de ralo pros Pompeu Não tem papo palemão Esse é o procedimento Se tentar pisar na alma Vocês ficam de exemplo Respeita a tropa do pai É o estacabala Próxima parada É o bichinho anáia Respeita a tropa do pai É o estacabala Próxima parada É o bichinho anáia Próxima parada Se tenta subir na alma Vai ver o G3 cantando É o g3 cantando Pelos cria E os cria O cria Pelos cria É a g3 cantando Ou a p2 cantando Por isso a bagulha É o f1 cantando É o bichinho anáia É o bichinho anáia É o bichinho anáia O danalá bola de gracinha Ba? Bala de gracinha Ba? Bala de gracinha As saraná bola de gracinha Ba? Bala de gracinha Você tá com o cancha do pai A bola do youtube A bola de saúde Ta no alaia Nos tree and're old man Me morreu O alaia Nos tree and're old man Me morrer No alaia Me morrer Nos trabalho Nos atrapa Nos animos Nosotras Nos tiros enta Nos amigas 青ila print Num saída Pompara o وies Entrare na p__a Mas tenta botar carinho que vai voar Um tiroteiro, sacode de banalha Corrindo de saldinha A tropa do pai que bota bala pra voar A tropa do pai que bota bala pra voar Os comelinhos do Anaya receberam a promoção Deram tiro na gente e ganharam um montão Falam que cinco doidera, tanta piscada Sem guerra de mais calmo, não lembro de ser contato Hoje puxou a tropa, tava gostosinha Quando o Anaya currou, foi só por um culpado Os piratinho do pai que expulsaram toda a bala Ficaram caga-pã e morreram pra casa O compétuo da alma levou pra cadeia O compétuo da alma levou pra cadeia Os piratinho do pai que expulsaram toda a bala Ficaram caga-pã e morreram pra cadeia Calma, alemão não entra, só varas, groque 40 Esco vermelho aqui nem tenta Já compram a ponto 50 com o tamborzão de 90 Os alemão aqui não entra, capote toma Não come a groque, cuspe o 31 Esco vermelho aqui nem tenta Nena tá trajadinho, fumando badiadinho A reta do morrão e os criados acertam Respeita o TECP Que só tem bandido armado que puxou pra guerra O paizão tá aí, fazendo alegria dentro da favela Aqui nós é o terror do chuveiro E tá aqui na alma, tu vai morrer Só é nós impreparado, o fio descontrolado Se tenta na alma, alemão vai morrer Aqui nós é o terror do chuveiro E tá aqui na alma, tu vai morrer Só é nós impreparado, o fio descontrolado Se tenta na alma, alemão vai morrer Cala toda rapaziada, cala o complexo da alma Quem é cria do 90 levanta a mão, pode fazer o 3, cumpade Os cria da fofoca, os cria do padre Os cria da colina, levanta a mão, porta e faz o 3 Os cria do QG, do Renache Os cria da candosa, do capote Levanta a mão, porta e faz o 3, geral, cumpade Desce o comando por a tropa do pai, sem neurose Pode vir lá do Anaya e da puta que pariu Taca bala de fuzil Pode vir lá do Salgueiro e da puta que pariu Taca bala de fuzil O bonde tá pesadão, cheio de ódio de alemão E o pai quebrando tudo, com a cano rajadão Porque isso é gostado, tem sempre tabaqueando Trabalhando, estudando, pasconde afirmado, mano Barcelona e Flamengo, o zangado e menor bom Cheio de sombra e sardinha, macumbinha e gordão O fantame jacaré, deram papo pros irmão Com a morte dos amigos, os cria tão boladão E daqui tudo anzem, que saudade é de você O bracinho, o desabre, nunca vamos esquecer Liberdade pros irmão, qualquer hora vai chegar O playboy, o telezinho, pro mãozinha vai chamar Porque aqui geral, nido, lutando pela favela Hoje em dia, de noite, andamos pronto pra guerra Quem quiser bater de frente, quem quiser se aventurar Vai ver a bala comer, vai ver a bala voar Troca o pente do fuzil, sustenta a ponta trocando Saia das pedras do gangue, é só coro com costa, moleque todo Comissão que eu corri pela voz, tá ligado? Faça nada, com o beijo, vai ver que a minha vida é três a uma Tico, muito obrigado Vamos dentro da Miami e não vimos ninguém Vamos no bichinho e não vimos ninguém Paralhos com o vermelho, corre bem Paralhos com o vermelho, corre bem Sobra pro chão, patruba com vários dentões Maravilha quebrando tudo, pra cá ele não tem Bombão e o botão, o chão também Caralhos com o vermelho, corre bem Paralhos com o vermelho, corre bem No cu e tem que ficar montando, dando uma de guerreiro Se não fosse escana, o bichinho era a terceira Se não fosse escana, a pera era a terceira Pode avisar, pode avisar O próximo pack, vai ser pra ficar Caralhos com o vermelho, vai ser escana Aê, MCLM, céu Pedido é um pedido Três fases é bis amigo demais A uma tá milhão, o doventa tá milhão Tá grandosa tá milhão E diz e ouro com alemão Sai de dentro do cartucho, céu Vou apontar na pista Vai andar pesado A proteção de Deus Para os fuzil do lado Se vinha da baque Querendo meter bronca O terror do BR É o playboy, o sombra Só todo puloso O que que deu hoje tá Equipe tá montada Puxa pro Catarina A Naya tá pegando E Chico por tua mão Bota a cara pra tu ver Cheio de ódio é um menopão T-9 vai morrer Aqui é sem gracinha O machado tá molado Na mão de uma bombinha A pica de 3 em 3 Pra não ter pra corrente L-O tá bolado Tá todo o remetente Chiquei o pichote Boto o bagulho doido Me escuto o rajadão Tranquilidade é o famoso Pra me aguir o bordão Esses caras são galá Me deixei pro JJ Mas vem rasgar na bala O complexo tá formado Só ata e meota É o pedido do lúcio Alma nova e tudo dão É a tropa do pai Que caça cê viu Se não for a gente Tá ligado Vai morrer De meia a dois O bonde atravessa Sempre pesado No beck e viela E os alemão Pedra demais Fala que vem Mas nunca brota Se pisar na alma Vai tomar só de meiota Lá na candota O menor aplica e troca Lá no noventa Vai tomar só de meiota Lá no QG Vai ficar de cara torta É a tropa do pai Que caça cê viu Se não for a gente Tá ligado Vai morrer De meia a dois O bonde atravessa Sempre pesado No beck e viela E os alemão Pedra demais Fala que vem Mas nunca brota Se pisar na alma Vai tomar só de Vai tomar só de meiota Vai tomar só de meiota Lá na candota O menor aplica e troca Lá no noventa Vai tomar só de meiota Lá no QG Vai ficar de cara torta É a tropa do pai Que caça cê É a tropa do pai Opa, 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 opa É a tropa do pai É a tropa do pai Mas aí nós bala Já se dá nada nós pistola Que me fuma Gostar pra você, o que eu sei Vai, vai, irmão, já Vai, irmão, não Pra mim, trabalha, não sei, irmão Eu quero respeito O que eu sou do que eu sei Vai, a bala pra nós de baixo É o rapaziada do dia 8 É a casa do G8, mano, tá aqui Tô pensando em vocês aqui, mano, rapaziada Vou avisar, mano, que não bate nem vindo aqui, mano Vai levar o bagulho com os canas, tá sabe? Mataram a situação aqui, mano Entendeu? Mata, encontra só com... Bote pistola aqui, mano Tudo bem? Ainda, pega a batalha, não entra no desespero Não aguenta, fica aqui Tenta pra ajudar no cabelo Mas não adianta, não tem gente É o poder Pode evitar o que eu já vai ser Percebida Já foi feita, né? Bota o chute na pique Essa é a tropa do pai Mas se eu era barra negu Se a cor recorte palco Mas deixa pensar por si É de breve, não tem a Pra fazer parte do golpe Essa é a doce O velho é que tem sagrado Bata, tia, 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 tia Tia, 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 tia Mas se tem uma cadeira Paragro aqui de pedão Pode analisar Na alma tá pesadão Pode analisar Na alma tá pesadão Fala que a famosa é triste E toque na alma Vendo um certo A testa dos homens Negócio no cenário O trabalho é forneio Fala, 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 fala E aí, dois pedros, tem linha, saca a trinta na chada, porque vinte é pouco